Eu não acredito que você e meu pai vão se separar. Você tá grávida, mãe, e ainda resolvem fazer isso? Não, e o pior é que vocês dizem que eu tenho que agir como gente grande e aceitar. Gente grande? Eu só tenho 13 anos, só vocês que me falam isso toda vez que eu saio de casa. Aceitar? Eu sou uma adolescente que tá passando por uma crise, eu não sou obrigada a aceitar. Às vezes eu acho que eu tô num ringue de luta, sabe? Onde o mais forte vence. Mas quando é que vocês vão entender que a minha força depende de vocês?